Buscai Primeiro é a música número 5 do e-book As Mais Belas Músicas Católicas Cifradas para Violão Vol. 1 que você pode adquirir agora mesmo clicando no link abaixo deste vídeo. Isso mesmo, você adquire o e-book e as aulas são gratuitas aqui no meu canal do YouTube. Vamos conhecer os acordes dessa canção. Dó maior, dedo 1, corda 2, casa 1, dedo 2, corda 4, casa 2 e dedo 3, corda 5, casa 3. Nesse acorde, a batida vai iniciar na corda 5. Sol maior, dedo 1, corda 5, casa 2, dedo 3, corda 6, casa 3, dedo 3, corda 2, casa 3 e dedo 4, corda 1, casa 3. Nesse acorde, a batida vai iniciar na corda 6. Lá menor, dedo 1, corda 2, casa 1, dedo 2, corda 4, casa 2, dedo 3, corda 3, casa 2. E nesse acorde, a batida vai iniciar na corda 5. Mi menor, dedo 2, corda 5, casa 2, dedo 3, corda 4, casa 2. Nesse acorde, a batida vai iniciar na corda 6. E uma pestana que será o Fá maior. Então, o dedo 1, você aperta todas as cordas na casa 1. O dedo 2, você coloca na terceira corda da casa 2. Dedo 3, a corda 5, da casa 3. E o dedo 4, na corda 4, da casa 3. E nesse acorde, nós começamos a batida na corda 6, tá certo? Então, agora, a gente vai aprender a fazer a batida. Vou fazer aqui o Dó maior. A batida, você vai fazer 3 vezes pra baixo, vai dar um espaço, vai subir 3 vezes e descer uma vez. E dá mais um espaço pra recomeçar. Então, você faz 3 pra baixo, dá um espaço, sobe 3 e desce 1, dá mais um espaço. 1, 2, 3, espaço. 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 Tá? Então, ela vai ficar dessa forma. Mas vai acontecer um detalhe nessa canção, muito importante você prestar muita atenção. Que no e-book, se você observar, tem vários acordes que estão entre parênteses. E quando isso acontece, né, é uma anotação que eu faço pra facilitar pra você saber o que fazer. É quando acontece isso na música, tá? Que é o seguinte, por exemplo, entre parênteses tem o Dó e o Sol. Então, tá Dó e depois tá Sol. Então, você vai fazer o quê? Começar a batida em Dó. E finalizar em Sol. Então, o que que eu fiz? 3 vezes pra baixo no Dó. E aí, eu fiz as 3 vezes pra cima e mais uma pra baixo no Sol. Ficou assim. Tá certo? Vai aparecer também, por exemplo, Lá menor e Mi menor. Vai ficar assim. Vai aparecer também Fá e Dó. Tá certo? E tem uma marcaçãozinha que você vai perceber lá no final da estrofe, no Sol maior. Eu coloquei duas estrelinhas assim do ladinho, só pra você saber que esse Sol... O que que vai acontecer ali? A gente vai fazer as 3 pra baixo. Só que quando a gente for pro Dó, a gente não vai terminar a batida. A gente só vai fazer as 3 pra baixo no Sol e lá no Dó a gente vai recomeçar a batida. Tá? É só pra gente lembrar. Eu fiz essa marcação pra você lembrar. Então, o que tá entre parênteses? Começa a batida num acorde e termina no outro acorde. E esse Sol que tá com essas duas estrelinhas do ladinho, é uma marcação que eu fiz pra você saber que você vai fazer as 3 pra baixo. Mas no próximo acorde você vai recomeçar a batida. Você não vai terminar a batida. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui. No final da estrofe tem o Fá e o Dó entre parênteses. Aí, tem esse Sol com essas estrelinhas e vai pro Dó. Olha como que vai ficar. No Sol eu fiz 3 pra baixo e no Dó eu recomecei toda a batida de novo. Tá? Então, no Sol eu não termino a batida e quando eu vou pro Dó eu recomeço a batida. Então, vamos lá. Ela tem alguns detalhezinhos aí, né? Que vai aperfeiçoar um pouquinho você aí. Pra você evoluir um pouquinho no seu aprendizado. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer novamente. É Fá. Dó. Agora aquele Sol. Agora Dó. E o Dó eu recomeço. Tá certo? E se você já está gostando, deixa seu like e se inscreve no canal. Pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma live aqui do canal. E essa música é a número 5 do nosso e-book. As mais belas músicas católicas cifradas para violão volume 1. Que você pode adquirir clicando no link abaixo do vídeo. Pode entrar em contato também através do meu WhatsApp pra pedir mais informações. Se assim você desejar, tá certo? E todas as aulas você tem aqui no canal. Então, é bem acessível o e-book. Você adquire e acompanha as aulas gratuitamente aqui no canal. Dentro do e-book eu deixo todas as informações de como você encontra as aulas aqui. Tá certo? Vamos à canção, então. Tchau. 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 Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que possede da boca de Deus, aleluia, aleluia. Se nos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê, não é o servo maior do Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.